No âmbito do programa Senai Mais Produtivo, por meio do programa LIM nas escolas Senai, tornamos público editar o Prêmio Senai Top LIM 2022. O desperdício está presente em diferentes áreas e atualmente é a principal razão da baixa produtividade. No setor da educação, não é diferente. O objetivo da metodologia LIM é justamente combater isso. As iniciativas do Senai na implantação da cultura LIM foram desenvolvidas para reduzir esse desperdício, proporcionar o aumento da produtividade e a redução de custos dos processos administrativos e educacionais nas escolas Senai. Sensacional, né? Bora conferir algumas informações interessantes desta metodologia? Então vem conferir o quadro especial que preparamos para vocês. Muito legal, não é mesmo? Este é o poder da metodologia LIM. Assim, o Prêmio Senai Top LIM foi criado para divulgar projetos de implementação da metodologia LIM em ambientes educacionais ou em processos administrativos das unidades de todo o país. A premiação é destinada a docentes e colaboradores vinculados a uma escola Senai. E olha que tem reconhecimento para todo mundo, viu? O prêmio é dividido em duas categorias principais, LIM Educacional e LIM Office. Assim, os projetos concorrem de acordo com sua área de atuação. Ah, e não podemos esquecer das duas categorias especiais, Escola Senai Top LIM e DR Senai Top LIM, que também recebem prêmios. Todos os colaboradores podem participar do LIM Day. Os ganhadores de todo o Brasil compartilham os seus projetos em um evento muito legal. Todos esses projetos são avaliados com base em premissas bem interessantes. Veja algumas delas. Tá curioso para saber o que tem de premiação? Vamos lá! As equipes vencedoras do ouro recebem Senai Coins, que podem ser trocados por prêmios no banco de recompensas. Além disso, os ganhadores receberão o certificado e botão de reconhecimento e terão os seus projetos divulgados no app Geração CS Senai. Maravilha, não é mesmo? Por isso, fique atento com as datas do prêmio Senai Top LIM e participe! O prêmio acontece anualmente e é a chance perfeita para o seu projeto LIM ser conhecido em todo o país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.